Música Fala rapaziada beleza Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, hoje eu estou aqui num bioma diferente que o biominha chato de encontrar Meu Deus, eu acho que ele é mais difícil do que o próprio lendário que eu quero pegar Que meu pai, eu estou mais de uma hora andando tentando achar esse bioma Que é qual bioma? O Cold Tiger M Por que a Cold Tiger M? Porque que nasce o nosso poderosíssimo Deoxys, velho Então se você acha que a gente vai conseguir achar o nosso Deoxys aí galera Mano, já deixa o likezão maroto aí embaixo, beleza? Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Bom, aqui é a Cold Tiger M, deixa eu dar um rolê aqui Ah, aqui ainda é Não, aqui não é não, aqui é Ice Mountains Mano, a Cold Tiger é só isso daqui mesmo, a Cold Tiger M Só isso daqui mesmo? Só esse pedacinho aqui? Meu misericórdia Vai demorar 3 dias pra nascer, eu acho Meu Deus Então, mano, dá o like pra dar sorte pra gente, galera Vai, deixa o like porque, mano Eu vou ter que esperar agora nascer igual um idiota aqui, mano Porque, velho, meu Deus, demorou, hein Meu Deus, demorou o coisa, mano Meu Deus, pra achar esse bioma aqui Foi um sacrifício, sério Mas enquanto isso, vamos treinar nossos pokémons aqui Eu já tenho um bagulho da equipe Rocket aqui Vamos lá, um rolê por aqui em cima Eu vou sair dali da área porque Pode ser que não spawne por sair ali perto, né Então eu vou esperar um pouquinho Deixa eu ver esses biomas aqui Que biomas que são esses? Aqui também pode ser que nasça o Regi Ice, né, velho Aqui pode ser que nasça o Regi Ice também, mano Deixa eu ver se aqui também é Cold Tiger M Eu acho que não, né Porque isso daqui é coisa tudo congelada Ó, aqui pode nascer o Regi Ice Aqui pode nascer o Articuno Pode nascer o Regigigas E pode nascer o Deoxys, velho Ó, qualquer o Deoxys que vier pra mim, mano Eu tô feliz, sério Eu tô feliz que, mano Sofri por achar esse negócio, sério Eu entrei no PC, galera Pra você ter uma noção Era nove e pouco da manhã E agora são onze horas, mano E eu tô gravando isso daqui ainda Porque, mano, não dá, velho Não dá, mano Foi muito difícil achar esse bioma, velho Sério, sério mesmo, sério mesmo Deixa eu ver aqui, ó Aqui é Cold Tiger Cold Tiger eu achei arrodo, mano Cold Tiger eu achei arrodo, velho Sabe? Tipo, um monte Mas Cold Tiger M, mano Foi treta pra achar, hein Foi foda, mano Sério Ó, Cold Tiger Tudo isso aqui é Cold Tiger, ó Ó o tamanho da floresta Olha o tamanho da floresta E sabe onde que é Cold Tiger M? Só ali na frente Só ali É brincadeira, né, velho Mas tudo bem Isso acontece mesmo É difícil mesmo Porque, mano É um bioma da hora Deixa eu ver se esse aqui também é Cold Tiger M Aqui, aqui, ó Aqui é boa Boa Boa, boa Então tem toda essa região aqui, ó Pro Deoxys nascer, velho E pra mim não importa qual Deoxys vim, mano Vindo ele tá muito, 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 muito bom Eu tenho uma Jinx aqui, mano Eu tenho uma Jinx aqui Vou matar ela, mano E é Jinx Oh, meu Deus Jinx Beleza Tom Psyche Nossa Beleza Beleza, já foi Demorou Bom, deixa eu tirar esse Dratino daqui também, mano Que se vier o Deoxys Eu preciso de outro Pokémon aqui pra counterar ele, né, velho Counterar não, né Pra tentar pegá-lo, né, mano Será que eu levo o Hunter? Vou levar o Hunter Vou tirar esse Nossa, eu tô com vários Pokémons nada a ver aqui, mano Se viesse ia ser complicado de eu pegar, hein, mano Eu vou levar a Corujona também O Tyranniter, mano Eu tô com medo do Tyranniter rebento Ah, vou levar o Explode também, mano Beleza Acho que tá bom Acho que tá bom Acho que tá bom Beleza Bom, vou continuar dando um rolezinho aqui, ó CodeTagM é tudo isso aqui Demorou Só que eu acho que, mano Será que o Spawn Rate dele tá muito aumentado, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui no site Deixa eu dar uma olhada no site De quanto que tá o Spawn Rate dele O Spawn Rate do Deoxy está de... Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se não nasceu ainda, né? Não, não nasceu ainda Deixa eu ver Eita, não quer ir, mano Eita, não quer ir, mano Vai caramba Spawn Rate Ué, mano Que bagulho bizarro Deixa eu pesquisar Ver se não nasceu Não, não nasceu ainda Spawn Rate Deoxys Deoxys Pixelmon Ahn Tá, pelo menos A gente não tem lá ainda, velho Só que eu sei que o Deoxy já tá spawnando, velho Ele já tá spawnando Pode ser que uma hora ele spawne aqui pra gente, mano Mas pode ser meio complicado também, mano Vamos ficar aqui nessa CodeTagM, mano Eu nunca mais vou sair daqui, mano Nunca mais vou sair daqui Tá dando uns lag Tá dando uns lag, ó Tá lagando, tá lagando, lagando, lagando Lagou, 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 lagou Lagou, lagou Lagou É o quê, mano? É o quê? Tá Beleza, então Bom Vou esperar nascer, galera Se nascer eu volto e mostro pra vocês Se não É... Sei lá A gente faz alguma outra coisa, beleza? Bom, mas eu vou esperar aqui uns 92 anos Pra nascer E quando nascer eu mostro Bom, galerinha Mano, eu tô aqui, velho Já faz, mano Muito tempo, mano Já fui Fiz almoço Fiz um monte de coisa E não spawnou, velho Então, mano Dá pra gente ver que é bem difícil De encontrar o Deoxys Tá ligado? Mas eu vou salvar essa coordenada aqui, mano E depois eu vou vir aqui de novo Tentar capturar ele, né, mano Vê se você, sei lá Fico mais tempo Sei lá Se eu deixo o... O servidor aberto aqui Tá ligado? E fico... Fico deitado Sei lá Aí quando eu spawnar Eu venho aqui e gravo pra vocês Tá ligado? Porque é muito difícil Sério É muito difícil mesmo, mano É coisa tipo Impossível, mano Nossa senhora Parece impossível, mano Mas Beleza, né Beleza Tudo bem Tudo bem A gente não vai desanimar por causa disso Então, mano Vou botar lá pra minha casa agora Deixa eu... Dá uma matada aqui em mim O meu Latos... Nossa, isolei meu Latos lá, mano Sentei a bica nele Tá, mano Nossa, tô bem triste Sério, velho Tô bem triste por causa disso, mano Nossa Tô feito um monte de pokebola pra pegar ele, mano Nossa, que droga, mano Mas tudo bem, né Tudo bem Não vem ao caso Não vem ao caso Deixa eu jogar aqui O Latos Deixa eu dar um rolê Ah, mano Eu queria muito ter pego esse Deoxys Sério, velho Eu só fui acordar dele Acho que era 9 mil e... Ah, tá aí no vídeo, né, mano Tá aí no vídeo Nossa, mano É muito difícil, galera Eu achei que tava spawnando com mais facilidade Os lendários novos, tá ligado Mas pelo que eu vi, então É só os lendários do rio Que você tá spawnando facilmente, entendeu Só que, nossa, mano Do rio e do oceano Então, mano Caraca, foi complicado, hein, mano Foi complicado aquele Deoxys, mano Chato, hein, mano Chato pra caramba, mano Mas tudo bem, né Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ó Aqui não é a Taiga M É... Ai, mano Eu tô muito triste Sério Mentira que tinha uma Taiga M Aqui do lado de casa Mentira Deixa eu ver isso Não, não é Aqui é a X-Frame Hills Mais Precisava achar a X-Frame Hills M também, mano Pra mim... Pra pegar o Dirat, né, mano Ele é muito forte também Só que a gente também não vai encontrar, velho Tá complicado, galerinha Hoje não foi um dia de sorte, não Não foi um dia de sorte, não Eu queria muito o Deoxy Sério Nossa, vocês não sabem como Eu queria o Deoxy Ainda mais o Deoxy de ataque, velho O Deoxy de ataque, mano Ele é cabuloso Ele é um Pokémon, velho Ele é um Pokémon meio papel, sabe Tipo, ele vai tomar um Hit Qualquer Pokémon um level alto também E vai morrer Só que, mano Já que ele tem a Speed muito rápida E o SP ataque muito alto, mano Ele é muito forte Então, mano Ele vai levar, tipo, sei lá Uns 3 Pokémons Tipo, fácil, tá ligado Fácil de Hit e Kill, entendeu Muito fácil Mas também vai ser morto muito fácil Tipo, um Lug Um Lug, um Ground Ele não mata de primeiro Porque são lendários tanques, entendeu Mas, tipo... E Mewtwo também não Mewtwo também não Mas, tipo, Moltres Zapdos Suicune Mtei Essas coisas Ele vai matar muito rápido, velho Muito rápido mesmo Então, velho Eu vou dar um rolê aqui Que eu consegui encontrar, galerinha Que, mano Eu tô bem triste com essa Deoxy Viu falar pra vocês, hein Eu tô muito triste com essa Deoxy Mas acontece, né Então, beleza Vocês me falaram também Que eu queria que eu andasse Que andasse mais com o Greninja Oh, meu Deus do céu Com o Greninja Aqui no meu time, né, mano Então, deixa eu pegar ele aqui O Greninja Shine Aqui, vou colocar aqui no lugar dele Beleza E eu quero evoluir esse Dusclops também, mano Sério Eu quero muito evoluir ele logo, mano Esse danadinho também Esse danadinho também Eu tenho que evoluir ele logo, mano Deixa eu quebrar aqui o meu PC E, mano, eu preciso começar a evoluir Esse Dratsune Dratsune Pra ele virar um Dragonite Muito rápido Então, cadê o XP Charge? Mano, tá em quem? Tá no Doce? Tá no Coisa? Tá nesse carinha aqui? Tá Beleza Vou pôr aqui no Dratine Beleza Ah, vou ficar com essa equipe aqui mesmo Beleza Agora vamos encontrar uns Pokémonzinhos Level mais alto Pra eu começar a evoluir esse Dratine, né Se eu não me engano Ele evolui no Level 35 Hum, deixa eu ver certinho Que level que ele evolui aqui na minha No meu celularzinho É... Se eu não me engano é, mano Na verdade é só fazer o seguinte, ó E apertar cá, ó Ó Não vai... Ah, abriu, abriu, abriu É só apertar cá Ai, vai abrir cá Ai, meu Deus do céu Eu sou muito burro, mano Eu sou muito burro Deixa eu ver aqui Dratine Evolui Level Na verdade eu só vou pôr o Dratine aqui no Na Wikipédia do Pokémon Se eu não me engano é 35, né, galera Se eu não me engano ele evolui no 35, mano Ó, vamos ver aqui Vai, vai Ele evolui Aqui, ó Ele evolui pra... Caraca Ele evolui pra Dragonar Quando chegou no nível 30 Beleza, mano Só falta 3 levels, então Pra gente evoluir ele Então vamos evoluir esse Danadinho, então, velho Vamos evoluir esse Danadinho, então, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos achar algum Pokémon level alto aqui Pra gente... Pra gente batalhar, mano Deixa eu ver... Pokémon level alto Por favor Por favor Pokémon level alto Por favor Que level que você é, tio? Ah, você é mó baixo, mano Você é mó baixo Deixa eu ver aqui Ah, 28 Ah, 28 já dá pro gasto, vai Na verdade não dá não, né Mas tudo bem Beleza Beleza Bom Eu vou fazer o seguinte, então, galera Eu vou começar a upar ele, mano O que que não tá indo, mano? Minha Latias Agora foi Beleza Vamos ali pra cima daquela montanha E deve ter alguns Pokémonzinhos level alto ali, né, mano E nossa, velho Que raiva desse Deox Sério, mano Que raiva mesmo, mano Nossa Nossa, mano Deu uma raiva, mano Porque, velho Eu fiquei lá muito tempo, mano Muito tempo Tipo, eu demorei mais pra achar o bioma Do que, mano Pra tentar achar ele lá, mano Demorou muito, mano Eu fiquei lá, tipo Sei lá Cinco noites do Minecraft E nada, velho Nada E isso é bastante, mano No Minecraft Dezenove Nossa, eu preciso de Pokémon level alto Vamos ali no Pantan, mano Ver se tem algum Pokémon level alto Que eu tô precisando Aqui, ó Slowbro Slowbro é perfeito Slowbro Aqui, beleza Dá um pro seu choque Acho que um Dragon Pulse Você atirar mais, né É, isso aí Vixe, não vou pôr ainda Não vou pôr ainda Aqui, ó Vou contra você mesmo Dragon Pulse Não levou de primeira Beleza Mais um Dragon Pulse Beleza Sai choque Ai Que dano, velho Nossa, que dano, velho Tá Droga Toma aí Beleza 32 28 Beleza Beleza O Pomo aqui Tá, agora a minha lata está Tá 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 morta Ai, meu Deus do céu Viu Shempson Que leva que você é? Tiozinha 34 Já aguenta Vai, vai, vai Dragon Bridge Beleza Beleza Vamos ver pra cá Tá Eu vou então, velho Continuar upando aqui, velho E quando ele tiver quase upando Deixa eu ver quanto que falta pra ele upar aqui É Experience Ele precisa de 3 mil pra upar, velho 3 mil pra upar mais um Então ele precisa de 6 mil de XP Pra ele upar aqui, velho É, vai ser meio Uma complicada Vai ser meio de boa até Eu precisava colocar Eu tava pensando em colocar uns NPCs aqui, velho Mas eu não sei se fica legal Deixa eu ver se esse cara aqui é um NPC Tipo, deixa eu ver que level que você é 36, pode ser, vai Beleza Dragon Bridge Beleza Nossa, não matei um hit Uh, caraca Aqui Deixa eu testar um negócio Deixa eu dar um Dragon Dance Beleza Agora um Dragon Bridge Eu matei de primeira Outro Dragon Bridge De primeira Beleza Mais um Beleza De prima Beleza Vamos ver Beleza Ótimo Beleza Ele não upou, velho Caraca Deixa eu ver isso daqui É um É um coisa também Vai Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos mudar um Dragon Dance Que o Dragon Dance Ele aumenta os ataques Tipo o dragão, tá ligado? Ih, bugou? Será não? Aí agora ele vai levar tudo em um hit Agora, ó Ele vai levar tudo em um hit Agora, ó Um hit Beleza Um hit Eita Eita Beleza Será que ele não vai conseguir levar? Acerta Caraca Eu não tô entendendo Por que ele não tá acertando Nossa Deixa eu pôr O O Dois Copos Aqui Deixa eu ver se ele consegue levar Nossa, doro que ele não deu nenhum ataque, né? Deixa eu Burned Deixa eu ver esses ataques dele Nossa, ele é forte Nossa, ele é muito forte Aqui 29 Beleza Só falta um level agora Um level só agora Ali tem um Snorlax, ó Vamos lhe encontrar aquele Snorlax ali Beleza Ótimo 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 Ai Beleza Dragon Bridge Beleza Ah, ele usou coisa, mano Deixa eu dar um Dragon Dance Beleza Toma Agora ele não pode fazer mais nada Já era Ai, que escroto Beleza Não pôr ainda, mano Quanto falta pro seu patio? Falta 3.200 Tá, deixa eu ver se tem algum treinador aqui, mano Algum treinador aqui perto Que treinador é legal, mano Treinador é legal pra Pra gente batalhar Vai ver o que você é 21, mano Você é mó Mano, eu quero pegar você, mano Só vou jogar uma, mano Você entra, entra Nossa, já quebrou Beleza, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Cadê o que você é, tiozinha? 33, isso aí mesmo Vai Recover Beleza Beleza Dragon Dance Beleza Dragon Bridge Beleza Boa Beleza, vamos ver Aqui Nossa, não foi um hit Caraca Ixi, acabou meu coisa Agora desse Dragon Plus Beleza Beleza Já ganhei mais um aqui Caraca Tá frenético o rolê aqui, hein, velho Só que o meu precisa Vai relar o meu pokémon Porque a minha lata É essa dormindo E o meu lata Acabou o ataque bom dele Tá ligado? É um Larva Tranquilenta De primeira? Acho que não Não, né? Já sei Calma Vem aqui Acho que não vai entrar Nossa, essa daqui Essa daqui acho que eu nem vou ganhar, mano Se duvidar Dragon Dance Ah, capturei o Labertar Lol Capturei o Labertar O que, mano? Beleza Beleza Levamos Magneton Beleza Quase levamos Quase levamos Boa 30 Aí, agora vai upar Agora vai upar Beleza, já levou A hora dá um hit Beleza E agora vai upar Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus É agora É agora É agora É agora É agora É agora Nossa, mano A textura do Dragon Air Vai ficar muito bonita Nossa Nossa, velho Nossa, tio Vai, vai, vai Nossa, que coisa linda, velho Olha que coisa maravilhosa, mano Olha que coisa maravilhosa, mano Olha isso O único duro é que ele aumenta o especial ataque, né, mano E eu gosto de fazer Dragon Knight, mano Com Dragon Dance Thunder Rave É... Outrage E mais um ataque que eu não lembro, mano Só que eu gosto de fazer assim, mais ou menos, tá ligado? Com ataques dragão mesmo Não outros ataques, tipo, especial Então, por isso que eu não gostei tanto, assim Do coisa, tá ligado? Eu vou ali Tipo, eu quero ver se tem medo de cheat aqui, mano Ao invés de pegar ele, mano Ficou? Beleza Beleza Então, mano O que eu acho que eu vou fazer, velho Eu acho que eu vou Depois fazer um breeding, mano Breeding porque Esse... Pra ver se melhora, tá ligado? Sei lá Bridar ele com Charizard Ou contra o Dragon Knight mesmo Sei lá, mano Quero ver depois se eu consigo pegar um Dragon Knight, mano Outro Dragon Knight Com... Acho que Adamant Acho que é o melhor pro Dragon Knight, hein Que aumenta o ataque Porque os ataques dragão são tipo físico, né Então, eu acho que é o melhor Mas, galerinha Eu vou finalizar esse vídeo aqui por aqui, beleza? Eu espero então que vocês tenham curtido aí Então, mano Se você curtiu, já sabe Deixa muito like aí embaixo, beleza? Porque, mano Foi muito difícil, mano Muito ganativo A gente não conseguiu ainda pegar a droga do Deox, né, mano? Mas, creio que em breve a gente vai conseguir pegar, mano Eu vou, mano Ficar lá dias e dias Pra pegar aquele Deox, beleza? Porque eu quero muito um Deox de ataque Ou até de defesa também De speed, normal Tanto faz Mas eu quero ter um Deox no meu time, entendeu? Então, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa muito like favorito aí embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Amo vocês e até mais Amo vocês e até mais